30 de junho de 2002, Uberaba, Minas Gerais. Naquele dia de inverno, morria um dos maiores líderes espirituais da história moderna, Chico Xavier. O grande nome do espiritismo no Brasil também é o maior mistério envolvendo a conversa com os mortos. Conheça agora com o Dr. Carlos de Faria um pouco do homem que psicografou milhares de cartas e que ajudou, inclusive, a solucionar crimes trazendo os relatos das próprias vítimas. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Cadê? Como é que é membro? Se não puder, está tudo certo. E esteve aí com a gente até o final desse especial de Natal aqui que a gente está fazendo do Chico Xavier. Ai, sim. Eu gostei da sua ideia de fazer do Chico Xavier, porque eu digo assim, tem líderes religiosos que conseguem transcender a sua própria religião e são sempre pessoas vistas por quem gosta de algum misticismo ou alguma conexão com o que quer que seja. E pode até falar, essa não é a minha religião, mas eu respeito e respeito muito essa pessoa. E o Chico Xavier tem isso, não tem? Como é um dos maiores líderes religiosos da humanidade. Eu acho que ele carrega isso, isso eu sempre quis falar do Chico, porque, antes de mais nada, o fenômeno da mediunidade vem muito nesse tema, e ele sim é um grande líder, ele sim foi um grande filântropo, e ele foi um cara que realmente revolucionou a espiritualidade no Brasil e no mundo. Acho que no Brasil a gente tem duas pessoas de destaque, uma é ele e a outra é a Irmã Dulce. É, a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, você tem pessoas que elas puxam a simpatia, mesmo se você for ateu. Sim. E eu acho que a Irmã Dulce concordo 100%, que no Brasil são os dois. A Irmã Dulce tem um trabalho muito incrível, eu conheci um pedacinho dele, o pedacinho da obra que eu estive... Você chegou a estar com o Chico Xavier? Quem eu? Você chegou a ver? Não, eu vi ele só pela televisão, eu nunca estive com o Chico Xavier, e nem com a Irmã Dulce. A Irmã Dulce eu conheci o trabalho dela em Salvador e conheci o convento ali de São Cristóvão, de onde elas saem de Sergipe para fazer a obra dela. É muito interessante, é muito bonito. Agora, o Chico, ele teve uma coisa, até pela questão, diferente da Irmã Dulce, até pela questão da mediunidade dele, Beto, ele foi posto à prova durante a vida dele toda. E, de uma forma, às vezes, até muito difamatória. Então, ele nasce em Minas Gerais, numa cidade chamada Pedro Leopoldo, em 1910. E ele vive, ele morre em junho de 2002. Ele, de uma família muito humilde, o pai dele era um cara simples. A mãe dele era lavadeira, o pai dele camponês. E ele vai estudar. E, logo, na alfabetização dele, ele é uma criança muito diferente. Ele já tem um destaque ali, na primeira infância dele. Ele já tem um destaque. Ele ganha menções honrosas. Talvez de redação. De redação. E ele, trabalhando, ele começou a trabalhar com oito anos. Com oito anos. Ele começa, ele escrevia bem. E, nesse tempo, era 1920. Desculpa, não é que ele começa a trabalhar com mediunidade, não? Não, não, não. Ele trabalhava, ele era tecelão. Ele começou a trabalhar em uma tecelagem. E era o ano de 1922. A gente estava vivendo o centenário da independência. Então, o Brasil parou um pouco para isso. Então, todas as escolas faziam redações, prêmios, tudo mais. E ele obteve um destaque ali nessa primeira infância em Pedro Leopoldo. E, quando ele foi indagado sobre aquela relação, sobre aquela redação, perdão, quando ele foi indagado pela redação, ele fala para a professora que aquilo não era dele. Ali é o primeiro relato que se tem. Ele fala, esse texto, que foi um texto realmente de destaque ali naquelas crianças, esse texto me foi ditado por um homem do outro mundo. Ali. E aquilo impressionou muito a todos. Porque ele já era um menino muito diferente, muito especial. E aquilo foi criando tudo mais. Aos cinco anos de idade, a mãe dele morre. E, então, o pai não tinha condição de criar os filhos. E o pai foi meio distribuindo os filhos entre parentes e amigos. E ele ficou... E ele foi para a casa da madrinha dele. E essa madrinha dele é um momento muito interessante da vida dele. Porque parece que ali constelou uma série de fatores. Porque essa madrinha dele era uma pessoa extremamente desequilibrada. Violenta. Violenta, agressiva, de altos e baixos, tudo mais. E essa mulher via muito nesse comportamento diferente dele, tudo mais, via muito a presença... Ela chamava que era o menino que tinha diabo no corpo. E ela impunha muitos castigos a ele. Ela batia muito nele. Ela fazia coisas horríveis com ele. Inclusive, ela tinha uma prática de espetar ele na barriga. Que depois ele teve problemas posteriores. Ela espetava ele na barriga com garfo. E obrigava ele a ficar com aquele garfo espetado na barriga. Foi uma coisa muito... Foi uma época de muito sofrimento para ele. Que ele se apegou muito na religião, na oração. E na mãe. E ele dizia... Exatamente. Nessa lembrança da mãe. Ele dizia que a mãe vinha consolá-lo. Ela estava com ele. Exatamente. Ele usava muito essa presença da mãe que ele sentia nesse momento. Então, isso foi uma época até que o pai dele se casou novamente com a dona Cidália. E aí reuniu de novo os filhos. E essa madrasta dele, a Cidália, foi uma mulher extremamente importante na vida dele de forma positiva. Porque ela foi uma verdadeira mãe para ele. Ela foi uma mulher muito bacana, muito compreensiva. Ela fez o papel de mãe. Em 1927, ele teve uma irmã que enlouqueceu. Que teve um surto. Começou a ter surtos esquizofrênicos. E que foi visto por ele como uma possessão espiritual. Que era um problema espiritual que ela tinha. Que não era um problema de doença mental. Então, ele foi também a primeira vez que ele fez esse tipo de intervenção. De tipo de identificação. Que o problema da irmã não era. E teremos que lembrar que em 1927, a doença mental, a esquizofrenia, ainda era muito mal diagnosticada. Muito mal classificada. Então, entre uma esquizofrenia que o tratamento ia ser alienante e uma... A esquizofrenia sempre teve esse caráter muito místico. Tanto para as pessoas que assistem, como para quem vive. Porque sempre foi recheada de conceitos messiânicos, ritualísticos, divinos. O terror, muitas vezes, está em possessão. Não, ele está em surto psicótico. Em surto esquizofrênico. Exatamente. Até exorcistas da vida. Até exorcistas da vida. Então, sempre ficou muito ali naquele limiar. A esquizofrenia é aquele conceito básico da loucura. E a loucura sempre foi vista, desde a antiguidade, como por essa total saída da personalidade, essa tomada de um outro aspecto da personalidade, sempre foi tomada como uma possessão demoníaca. E não foi contrário em 1927. Não estou dizendo aqui que o caso da irmã do Chico é ou não um problema espiritual. Estou até diagnosticando como era tratado na época. Em 1927, 1928 a 1931, o Chico começa a escrever. Ele escreve e começa a publicar poesias. Ele sempre foi um médium de conversar com os mortos. É. Não um médium de fazer... Curas. Não, não digo nem João de Deus, porque o João de Deus não é nada. Não é nada. Estou dizendo assim, porque você tem até... Eu gosto muito do Espiritismo. Não, não é nada não. O João de Deus é um vilão. Não, não é nada religioso. Ele não é de Deus. É um malandro. Ele não é de Deus. Ele é do diabo. O vilão é um malandro. O vilão é um malandro. Ele se utiliza da religião, da fé, da empatia maluca dele para conseguir fazer o que ele fazia. É um monstro aqui. Um monstro. Agora, no caso do Chico, porque eu já vi, eu gosto do kardecismo, eu gosto do Espiritismo. E tem também, não são cirurgias espirituais como aquelas que o João de Deus fazia, ou o Dr. Fritz, aqueles outros. A gente fica cortando. E que isso é também... São cirurgias espirituais. Isso também é um tema que a gente vai ter que falar, tá? Eu queria falar do Arigó, que é um clássico... Ah, tá. Eu fiz o João de Deus, a gente pode fazer o Arigó agora. Isso. O Arigó é muito bom. Mas eu digo o seguinte, ele não fazia aquelas cirurgias espirituais, não de corte, mas de... Não, 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 não. Era sempre conversar com os mortos. Era sempre uma coisa da corrente. Fazer passe. De fazer o passe da corrente, da meditação, da conversa, tudo mais. De ser o elo daqui com lá. Isso. Isso. E aí ele começa a fazer essas poesias. E ele começa a fazer poesias, e poesias muito interessantes. Ele publica em jornal, tudo mais. E, quando ele é indagado, ele fala que não é ele que faz a poesia. Que ele está recebendo alguns autores. Inclusive, ele cita alguns, como Humberto de Campos e o próprio Castro Alves, que ele citava. E, nessa época, 31 para 32, ele escreve um livro muito interessante, que vendeu muito, que era o Parnaso do Além. Que era uma coletânea de poesias, segundo ele, ditado pelos espíritos, e que vai ser publicada pela Federação Espírita Brasileira. Que é onde ele, é bem interessante, que é onde ele entrega... Ele ainda é jovem, 37 e 27 anos. Ele entrega esse direito autoral para a Federação Espírita, porque, mais tarde, ele vai ser acusado da movimentação, ao longo das escritas, da movimentação financeira, que ele consegue, com a venda de tantos livros, em tantos milhões de cruzeiros da época, e que ele mostra que foi tudo doado para a filantropia através da Federação Espírita. E, no Centro Espírita que ele tinha, que era lá em João Leopoldo, Pedro Leopoldo, perdão, Pedro Leopoldo, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga... Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Ele conseguiu montar esse Centro Espírita numa fazenda. Porque, nessa época, o Espiritismo, já nos anos 1920, estava arrebanhando muitos fiéis, através da teoria do Kardec, dos livros do Allan Kardec. Então, haviam grandes pessoas muito voltadas para a doutrina e para a caridade, para esse ensinamento filantrópico da doutrina kardecista. Então, ele encontrou esse fazendeiro que ajudou ele a montar esse centro, o Luiz Gonzaga. E ele conheceu também um cara que ficou muito interessado pelo trabalho dele nessa época, que era o Fred Figner. O Fred Figner era um milionário. Ele era o fundador da Casa Edison, gravadora do Rio de Janeiro, que gravou na era do rádio. A Casa Edison gravava grandes cantores da era do rádio. Não conhecia, estou conhecendo agora. É, a Casa Edison. E o Fred foi um grande incentivador do Chico Xavier. Inclusive, ele deixou boa parte do patrimônio dele para a Federação Espírita. Ele foi um grande apoiador da criação da Federação Espírita Brasileira. Então, ele foi arrebanhando essas pessoas porque ele passou a atender no centro Luiz Gonzaga. E ele começou essa atividade da psicografia. Como médium, ele começou a atender. E ele começou a ganhar fama mundial, primeiro brasileira, e depois mundial, com esse trabalho de receber os espíritos. Que era através do médium. Nos anos 40, já nos anos 40, você percebe pela vida dele que ele passa por uma... Então, ele, na época dos 30 e poucos anos, ele passa por uma questão muito interessante, do ponto de vista psicológico, que ele chama de... Foi uma época de tentações para ele. Ele usava um termo interessante, que era o linchamento e abuso espiritual. Então, ele sofria delírios e visões de mulheres nuas, de... Porque ele era celibatário? Ele era celibatário. Por opção. Por opção. Porque o cardecismo um dia exige isso. Não, não. Por opção. E ele começou a ter aquilo que ele chama de uma tentação espiritual, linchamento espiritual, onde esses espíritos que ele atribuía, esses espíritos mais não desenvolvidos, espíritos primitivos, vinham tentar a vocação e a missão dele. E a gente entende, dentro do processo dinâmico da psique, que há aquele período de amadurecimento da personalidade. Então, ele passa por essa provação mesmo, que é uma coisa também muito falada e atribuída a todos os líderes espirituais, todas as pessoas que tiveram uma espiritualidade exaltada, relatam nas suas histórias. Jesus, Maomé, Buda, todos esses grandes avatares, eles passam por essa trilha, por esse caminho. Foi tentado 40 dias no deserto e tudo mais. Foram que são os 33 anos. Isso, é sempre nessa idade aí, entre 30 e tudo mais, que é o despertar da personalidade adulta. É quando muita gente muda de emprego, se separa, casa, faz muita... Até hoje, a vida de todo mundo, os 30 anos, o retorno de Saturno. Exatamente, o retorno de Saturno. E ele começa a nomear, ele nomeia, nessa época, essa pessoa, esse espírito que vem ditar as coisas para ele, principalmente, os livros. E ele atribui isso ao tal do Emmanuel. Alguns chamam Emmanuel, mas o Emmanuel que é um espírito de luz. Que é o guia dele. Que é o guia dele. Aquela pessoa que está sempre com ele, que está sempre orientando, que está sempre caminhando ao lado dele. E que tudo que ali era feito por ele era psicografado. E fica também muito claro essa questão, diferenciando de outras abordagens espiritualizadas, que o psicografar dele não era um receber o espírito. Ele não recebia o espírito. Ele recebia a mensagem. Ele tinha três modos de receber. O que eu ouvi é muito interessante. Um que ele fala o seguinte, que ele sentia uma mão pesada sobre a mão dele. Então, que é quando sai muito a caligrafia exata da pessoa. Isso. O outro é pelo ouvido, que falava. Isso. Pelo ouvido. E o terceiro? Ah, ele via a pessoa falando e anotando. É, eram as três formas dele ter essa mediunidade. A clarividência. É de como a pessoa se identificava com ele. Porque tem gente que a letra é igual. A clarividência. O fenômeno da clarividência. O fenômeno da psicografia. E o fenômeno auditivo da escuta. Que, inclusive, eram coisas... Basicamente, a ideia básica da mediunidade é essa. Que o médium é o meio. Ele é só o veículo. Ele não é nada além disso. E que os espíritos... Essa é a fundamentação de Kardec. Que os espíritos precisam se manifestar. Os espíritos querem falar. E o médium seria esse rádio. Essa comunicação do além com aquém. Então, tem essa passagem. Mas, na década de 40, que a gente está falando aqui, ele começa esse trabalho da psicografia, que vai pegando fama internacional. Ele começa a ser questionado. E um dos... E os repórteres também da época começam a questioná-lo. Então, por volta de 1944, 1945, haviam alguns repórteres muito famosos. Um deles era o Davi Nasser e o Jean Manzon. O Davi Nasser era um repórter que já tinha sido responsável... Eu acho que ele era da revista Cruzeiro, se não me engano. Ele já tinha sido responsável por ter achincalhado a Carmen Miranda. Ele era um destruidor de mitos. E ele foi um cara que ajudou, infelizmente, o Davi Nasser, ele ajudou aos brasileiros a olharem a Carmen Miranda com muito maus olhos. Porque qualquer coisa que ela fazia lá fora, que era de um estrondoso sucesso, e só quem conheceu... Isso está no relato do próprio Rui Castro, na biografia dela. Só quem conheceu a Carmen lá fora sabe como ela foi maravilhosa e fenomenal para a imagem do Brasil, para o nome do Brasil. Sendo que ela era portuguesa. Sim, e ela era de um talento excepcional e ela era muito amada pelos atores de rola. Ela era muito querida. Ela foi a primeira mulher em Hollywood a ganhar um milhão de dólares no filme. Exatamente. E você sabe que ela era uma... Na história do cinema. Ela era uma das únicas... Ela era uma das únicas atrizes de uma personalidade tamanha. Ela era uma das únicas atrizes que a maior estrela de todos, que era a Greta Garbo na época, parava e chamava ela de Miss Miranda. Ela parava para falar com a Carmen Miranda. Então, assim... Mas é uma coisa que o brasileiro tem até hoje de destituir do brasileiro o que deu certo lá fora, né? E o Davi Nasser foi muito responsável por isso, porque a cada lançamento da Carmen ele descia a caceta nela. É pelo prazer de... É uma coisa assim... É a inveja. É mais o que é o ranço. É o ranço. O brasileiro tem um certo ranço com quem deu certo. Principalmente com quem deu certo lá fora. Então, é aquela coisa... A Gisele Binti... Ah, mas ela fala esquisito. Você já viu? Eu acho o Neymar, por exemplo... Eu acho ele... Eu não acho. Ele é um jogador de futebol. Eu acho um Pelé. Eu acho outros... Gente de Sócrates. Mas ele é o Neymar. Ele bem... Só que a imagem que ele leva para o Brasil lá fora eu acho um pouco ruim às vezes. Mas são brasileiros que daram certo. E muitas vezes as pessoas aqui têm um certo ranço com quem deu certo lá fora. E sempre foi assim. É a música que ela canta. Disseram que eu voltei americanizada com burro do dinheiro que estou muito rica. Lá fora e aqui dentro, tá? Ah, sim. O sucesso incomoda. O sucesso incomoda. Sim, sem dúvida. E esses dois repórteres... Então, eles fizeram um teste com o Chico. Eles foram... O Chico já, nessa época, já estava com o centro... Eu ouvi a entrevista. É horrível, né? Ele já estava no centro de Uberaba. Então, eles chegam... Ah, não. Não é a entrevista que eu vi. Já sei o que você vai me contar. É o centro de Uberaba. Eles vão lá... Eles são repórteres. Eles vão fazer um teste com ele. E eles vão lá... Com nomes falsos. Eles vão lá com nomes falsos. E fazem uma série de entrevistas com ele. Falam que são franceses. São, é. E ainda mais que o outro se chamava Jean, tudo mais. Então, eles falam que são franceses. Mudam nome. Eles mudam o nome. Mudam o nome e tudo mais. Pá, pá, pá. E fazem uns testes, umas pegadinhas, tudo mais. Tá, tá, tá. E vão embora. E o Chico dá dois livros para eles. Olha, esse é para você, esse é para o outro. E aí eles chegam no hotel deles. E aí um liga para o outro de madrugada e fala... Davi, você já olhou o livro que a gente ganhou? Ele fala... Não, então abre já o livro na dedicatória. E na dedicatória estava o nome verdadeiro de cada um. E a assinatura é do Emanuel. Então, isso foi um... Para a época, teve uma repercussão muito grande, coisa e tal. E ele continuou lá trabalhando, não sei o quê. E ele preparava para seguir, como ele era um celibatário e tudo mais, ele preparava para seguir, para continuar o trabalho dele, um irmão. Um irmão, não. Um sobrinho. O sobrinho, que era a Mauri Pena. Que era filho daquela irmã que tinha enlouquecido em 1927 e que havia sido curada. Que ela já era considerada curada. E ela fazia um trabalho junto no centro. E esse era o filho dela, o Amauri Pena. E o Amauri Pena estava sendo preparado mesmo para continuar o trabalho do tio. Só que ele pirou em um determinado momento. Ele viajou na maionese. E ele começou a se dizer também médium psicógrafo. O sobrinho dele. O sobrinho dele. E ele vai a público... Olha o David Nasser ali. E ele vai a público dizer que tudo aquilo que o tio fazia era falso. Que tudo aquilo era preparado. Que tudo aquilo era lido. E que ele mesmo era um farsante. Que ele mesmo... Tudo aquilo era montado. E que não existia nada daquilo. E ele joga uma lama violenta em cima do Chico. Da obra do Chico. E sempre o que... Mas ele era um rapaz que tinha problemas seríssimos de álcool. Ele era um rapaz que tinha problemas seríssimos de álcool. Tanto é que depois ele é internado por alcoolismo. E fica há anos. Se não me engano, a vida toda ele ficou num hospital psiquiátrico por conta disso. Ele também tinha, talvez até genético, essa coisa delirante que veio da mãe, se é que a mãe... Era filho daquela irmã... Era filho daquela irmã esquizofrênica. Que havia sido curada. Que trabalhava com o Chico. Havia sido curada não por remédios. Não. Porque foi lido como... O trabalho espiritual. É. É. Então, isso foi no final dos anos 1950, isso foi muito chato para aquelas pessoas. Mas o que sempre fortaleceu muito a questão do Chico Xavier, e o que deu muita ênfase ao trabalho dele, foi o caráter filantrópico da obra. E os resultados que ele tinha, de fato, com pessoas anônimas. Pessoas anônimas e pessoas famosas e não famosas. As coisas são mais fáceis de fazer uma matéria, mas as anônimas são aquelas que te dão sustentação. E que a rede dele era absurda. Absurda. Porque ele chegou, até 1980, aberto a ter duas mil instituições mantidas ou apoiadas em cima do que era arrecadado com o nome dele. Porque sabe que ele é um dos maiores vendedores de livros até hoje. Ele já vendeu... Se eu não me engano, eu tinha achado um número próximo, que até 2010... Deixa eu ver se eu vi alguma coisa aqui. Ele tinha vendido 50 milhões de livros até 2010. Nós estamos em 2023. As pessoas podem ter comprado mais 50 milhões. Então, ele é um best-seller em qualquer lugar do mundo e, no Brasil, um dos maiores. Se você parar para pensar, se ele ganhou um real por livro vendido, ele ganhou uns 50 milhões de reais. Isso. E ele... 100% do que ele ganhou com os livros 100% foi revertido em obras de caridade. Eu talvez pagasse o aluguel da casa que ele morava. Mas alguma coisa também a pessoa precisa ter, alguma coisa para viver. Mas o dinheiro era todo para a obra. Todo para a obra. Ele não era como outros que vieram depois, que não estou questionando a qualidade mediúnica de ninguém, mas que fizeram livros para ganhar dinheiro. Fizeram livros para ganhar dinheiro, fizeram cursos, fizeram escolas, entraram muitas vezes para a política, tentaram ser deputados. O Chico Xavier não teve nada disso. Você teve aquela mulher lá, lembra? Sim, mas o Chico Xavier ficou o tempo inteiro. Ele não se metia nisso. O tempo inteiro era a psicografia, a mediunidade, era o trabalho assistencial com os pobres. Foi o tempo inteiro. Durante todos os... Todos os anos 60, ele teve a participação do Valdo Vieira, que é um nome muito querido dentro da Federação Espírita. Eu não sou da doutrina espírita, verdadeiramente. Tenho grande admiração por toda a obra, mas não sou, não faço parte. Tenho meus questionamentos de base científica, mas a figura do Chico Xavier é inegável. Então, durante todos os anos 60, foi uma divulgação muito grande dessa doutrina espírita, através da caridade, da filantropia, e da ajuda, principalmente, do acalento a pessoas que tinham perdido seres, entes, seres não, entes queridos, de uma forma violenta, bruta. Ou até mesmo sem ser violenta, bruta, e você não conseguiu falar tudo o que você queria dizer. Você sabia que a mulher do Humberto de Campos processou o Chico Xavier? Sim, ela processou o Chico por direitos... Porque ela queria os direitos autorais, ela não... Essas poesias que ele psicografava. Porque o Humberto de Campos era do Maranhão, um poeta, e ele dizia que ele recebia... É, não é o Humberto de Campos lá do Fernando Pessoa, é o Humberto de Campos, as pessoas às vezes se confundem. Humberto de Campos. Não, não, é o Humberto de Campos, mas eu ouvi gente já falando que era o Fernando Pessoa. Não, não, não. E ela pede. Ela pede, ela move uma ação contra. Ela pede e perde. É. Mas ele muda também, ele começa a assinar como Irmão X. Senhor X. Senhor X, ou Irmão X. Eu li Senhor X. Acho que é Irmão X. Eu ouvi ele falando na minha entrevista, Senhor X. Senhor X. Senhor X, é. Que segundo ele era o Humberto de Campos, que agora ele não podia mais falar o nome dele, por conta da viúva. É, ele entrou numa coisa seguinte, ele não perde, ele não tem que dar os direitos autorais até quando a federação mostra. Não tem lucro, porque tudo foi dado, eles mostram, eles abrem os livros de contabilidade. E ele fala, então, a partir de agora, eu não chamo mais de Humberto de Campos, eu chamo de Senhor X. Isso. Tá bom, assim? Mas ele psicografou, segundo ele, muitos e muitos autores. E até numa entrevista que eu vi dele, que um jornalista muito... Não sei se cético, ou fazendo papel de cético, fala, pergunta para ele, mas por que o senhor não pode ter estudado esses autores e ter tentado escrever como eles? Ele responde, meu querido, se eu te mostrar, eu trabalhei desde os oito anos até no Ministério da Cultura, começa os oito anos, aí ele vai para uma tesselagem, depois vai para um bar, e tudo com carteirinha registrada. E depois no Ministério da Agricultura. Isso. Eu não tinha nem tempo de ler, são mais de quatrocentos autores, e para você escrever como aqueles autores, eu precisaria ler toda a obra, eu não ia ler toda a obra, de Assis de Queiroz, de Machado, de sei lá, de quem mais, o que tiver. Ele falou, eu realmente não tive tempo, eu não consegui ler. E como é que você consegue falar tão bem, ele falou, porque o Emanuel, o meu guia, foi, além do meu mentor espiritual, o meu mentor como professor de português, ele me ensinou, inclusive, a falar melhor. Inclusive, deixa eu falar, dá uma dica aqui. Não é isso que você ia falar isso? Exatamente, isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia falar para você e ia acrescentar com isso. Porque eu vi nesse final de semana por um acaso, olha que acaso, eu estava no Bexiga, e... Bexiga é um bairro aqui em São Paulo. É, o Bexiga é o bairro italiano e o bairro do samba. Dentro da Bela Vista, não é? É, é. E eu resolvi, eu fui lá, queria comer, queria comer. Ah, por que você chegou cantando samba? Você está no samba? Eu sou do samba. Eu sou o samba, a voz do morro aqui do Rio de Janeiro. Para que tem direito autonome, daqui a pouco o YouTube derruba. daqueles que gritam com a gente. Aí, assim, eu fui lá e eu resolvi não ir por baixo, eu resolvi ir por cima e eu parei ali no Morro dos Ingleses, onde tem a escadaria. E passei do lado do teatro Ruth Escobar, que fazia muito tempo que eu não vou. E está aberto, está funcionando. E tem, eu vou depois postar no meu Instagram, que eu esqueci agora, mas eu vou postar, está tendo uma peça do Chico Xavier lá. Mentira. É verdade, que é toda quinta-feira à noite. Eu vi grandes peças lá, eu vi a Fernanda Montenegro, Dona Doida, eu vi uma peça do Tony Ramos com a Xuxa Lopes, eu vi várias peças. quando a Ruth Escobar relança o teatro. Sim, sim, que ela fez um relançamento, que foi a reforma. Ui, que daí ficou aquela coisa meio moderna. Moderna, isso, exatamente. E está lá o teatro bonito, toda quinta-feira tem uma peça do Chico Xavier. É na Rua dos Franceses? Não, ele é o Rua dos Inglês. É a Rua dos Inglês? É a Rua dos Inglês. É. Então, o autor está muito bem caracterizado e é muito esse diálogo entre ele e o Emanuel. Você foi assistir? Não fui, eu quero ir. Adorei a ideia. Se eu soubesse, eu teria ido. Toda quinta-feira está lá. Ah, é? Quinta-feira é um dia bom. para a noite. Parece muito interessante. Será que vai estar aí entre Natal e Ano Novo? A gente podia ir. Tem que ligar lá e saber. Pô, legal. Mas não sei se já acabou a peça quando você assistiu. Não, é. É quando estiver passando o vídeo. Mas vai lá, porque eu acho que... Mas se não acabou, vai ver se está em outra cidade. E ele está muito bem caracterizado, o autor. Nossa, eu não sei quem é. Dá uma olhada. Bom, gente, essa marca registrada do Chico, que foi a caridade, a exata pregação da caridade, o modo dele falar, o modo dele... Incrível. Nos anos 70, em 1971... Carlos, desculpe, é no Bibi Ferreira ou é no... No Ruth Escobar. No Ruth Escobar. É o que apareceu. Vê aí a programação do Ruth Escobar. Nos anos 70, para quem está chegando agora e não se lembra dessa época, a gente tinha a TV Tupi, uma TV paulista, paulistana, de muito sucesso. Foi uma das primeiras TVs. Sim. É a primeira TV. É a primeira TV. É a primeira TV da América Latina, a primeira do Brasil e eu acho que é a terceira do mundo. aqui em São Paulo, eles tinham um programa chamado Pinga Fogo. Estão batendo aí. Não, estão batendo. Deixa eu bater. É espírito? Não, tem uma pessoa ali parada. Não, mas deve ser... Não, deve... Olha aí. É presente? Ah, é presente. Está vendo, gente? Aqui é meio ao vivo. Aqui é bem ao vivo. Não é meio ao vivo, é bem ao vivo. Bom, nos anos 70, a TV Tupi tinha um programa, em 1971, que se chamava Pinga Fogo. o Pinga Fogo era um programa ao vivo de entrevistas e uma... e um episódio aí, uma... Olha, achei aqui. Olha, João Signorelli e Carlos Messene. Deixa eu ver como é o... Com certeza. Olha, um encontro espiritual entre dois homens iluminados, Chico Xavier, interpretado por João Signorelli e Bezerra de Menezes por Carlos... Carlos Messene. Este encontro inusitado, cheio de alegria, humor e doação, duas entidades. É o Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Bezerra de Menezes, para quem não conhece, o Bezerra de Menezes foi um médico do século XIX, que atuou até o final do século XIX, se não me engano, até o começo do século XX. Ele era um dos primeiros, foi um dos primeiros médicos aí do Brasil. E ele era um homem... Ele foi considerado uma pessoa também iluminada, porque ele atendia, ele foi o médico dos pobres. Ele atendia os pobres. Por isso esse nome, Bezerra de Menezes, em vários centros. Sim, já vi. Bezerra de Menezes. Ele foi um médico e ele trabalhou a vida para a filantropia. Ele é conhecido como o médico dos pobres, um senhor barbudo, daquela roupa toda do final do século XIX. e uma pessoa muito boa e que também foi um dos divulgadores da doutrina do Allan Kardec aqui no Brasil. Ele foi uma das primeiras pessoas que trouxe. Vamos lá. Você estava falando da Tupi, do programa Pinga Fogo, de 1971, que em um dos programas foi convidado o Chico Xavier. E eram ao vivo esses programas e ele foi entrevistado. Esse arquivo existe. É esse que eu falei que eu vi essa entrevista? É esse aí, o Pinga Fogo. Será que foi nesse que eu vi a entrevista? Sim, talvez tenha sido. Talvez tenha sido porque ele foi ao vivo. Foi um programa de grande repercussão e esse programa divulgou para quem ainda não conhecia o Chico Xavier, o nome dele Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier para o Brasil inteiro. E o Beraba, o Centro Espírita lá, se transformou no início dos anos 70 numa peregrinação. Cara, eu lembro assim, em 1980, minha mãe, minhas tias, tudo querendo ir. Vai em 90, chega em 90, vem em 90, ele não vai, vem em 2000, não foi porque daí ele morre. Isso. E o Pinga Fogo fez tanto sucesso e ele falando, porque o pai dele era bilheteiro, o pai dele vendia bilhete. Ele era muito pobre, era da roça, depois foi vender bilhete. E os repórteres eram muito provocativos e perguntavam, ah, Chico, então o seu pai vendia bilhete, por que vocês nunca ficaram ricos, coisa e tal. E ele tinha sempre uma história muito... Desculpa, vendia bilhete, de quê? De loteria. Ah, tá. O bilhete da loteria, aqueles caras que vendem bilhete, lembra? Tinha muito isso antigamente. E... Ah, perguntaram para ele, se teu pai vendia bilhete, por que teu pai não pegou bilhete? Por que você nunca ficou rico? Se você é médium, por que você nunca... Por que você nunca cantou o bilhete premiado para o teu pai, entendeu? Então tinha muito esse tipo de... Por que não é isso? É. É. Tinha muito esse tipo de provocação. Ele não vai ser o adivinho pela própria riqueza. É uma outra... É outra... É uma outra conexão. É uma outra conexão. Ele não era um adivinho. É como perguntar para um padre, por que você não faz milagre? É. Exatamente. É outra conexão. É outra história. É outra pegada. Por que você precisa de dinheiro? Faz a multiplicação do dinheiro. Sabe o que é uma coisa? É uma outra história. Ele... Nesse programa fez tanto sucesso que fizeram outros. Fizeram mais dois do Pinga Fogo com ele. E ele sempre muito aquele jeito. Quem conheceu, quem pode ver, educado, caridoso, fala mansa. ele falava aí para essas pessoas. Com a peruquinha dele, sempre bonitinha. Ele falava a peruquinha dele. Era uma peruquinha. Sempre muito querido. Com aquele óculos. Com aquele óculos grande. Ele tinha uma... Você olhava, sabia que era o Chico Javé. É. Era impressionante. Ele tinha um óculos bem grande, fundo de garrafa, escurecido. Ele tinha um problema na vista, muito forte. Então, ele tinha... Esse programa fez muito sucesso. E o Augusto César Vanucci, que era diretor na época da televisão, ele foi um grande divulgador do Chico. Sabe? E ele fez uma campanha muito grande no início dos anos 80. 79, 80, por aí. Para o Chico concorrer ao Nobel da Paz. Você sabia disso? Não. Então, foi um ano que o Chico concorreu com o Leste Valessa do Solidariedade. Foi em 1980. E com o João Paulo II, o Papa. É. E... Esse é um episódio muito interessante, Beto, pelo seguinte, porque sempre foi perguntado por que o Brasil nunca... Você pode ver isso. Por que o Brasil nunca teve um Nobel? A Argentina tem cinco. Então. O Brasil zero. E outros países latinos também têm. Por que o Brasil não tem? Porque a gente não faz campanha direito? Exatamente. porque quando surge... Isso fala muito ao começo do nosso programa aqui. Quando surge um nome nacional com um vulto, com uma repercussão, os próprios brasileiros fazem campanha contra. Mas o brasileiro faz campanha contra o filme brasileiro que vai acompanhar o Oscar. Exatamente. O próprio brasileiro faz campanha contra. E eu estou falando isso, ouvi isso da boca de um dos jurados do Nobel, tá? Que já deu essa entrevista. É. O brasileiro é a primeira querida final brasileira. Vamos mudar isso, gente. É a tal história. Por que que não tem um nome, nunca teve um nome efetivamente para ganhar o prêmio com essa força toda? Porque quando chega um nome do Brasil, como foi também, foi em 1980 o caso do Chico Xavier, o próprio brasileiro começa a desprestigiar. Detona. É uma bobagem. Aqui dentro e lá fora. E eles achavam esse ano que o Chico ganharia. Ele já estava um homem de 70 anos, mais idade, tinha passado por todos esses percalços que a gente falou aqui, de difamação, de calúnia. Ele tinha sido maior que tudo isso, comprovado a falsidade dessas palavras. E que no ano anterior, no ano anterior, no Nobel anterior, quem tinha ganho tinha sido a Madre Tereza. Com uma obra de menos vulto. Porque a obra da Madre Tereza é fabulosa em Calcutá. Fabulosa. Só que ela era uma obra menor comparada a obra até então que o Chico e a Federação e as entidades espíritas vinham fazendo. Então, eles estavam certos que provavelmente o Nobel iria para ele. Mas ele tinha outros candidatos. O próprio João Paulo II, o Papa, estava numa missão apostólica. Mas ele não foi nem até o final. Ele não foi nem entre os finalistas. Não. É nada. Não foi por conta de estudo. E acabou, quem ganhou acabou sendo uma entidade da ONU. Uma entidade de ajuda a refugiados que foi a que levou o prêmio justamente por esse impasse da instituição Nobel de não saber para quem descaracterizar. porque a grande aposta teria sido o Chico que foi descredenciado por uma campanha feita por nós próprios. É. É uma... Sem nem o que te falar. Em 94, o Chico teve uma abordagem também por uma revista chamada National Examiner que fez uma reportagem lá nos Estados Unidos que tudo aquilo era uma montagem. Foi mais uma tentativa de desacreditar o trabalho mediúnico dele. E essa reportagem nem vinculou no Brasil. Ela foi publicada lá fora. Até que a revista Manchete, no sensacionalismo dela, pegou essa matéria e traduziu e trouxe para cá e apontou. Novamente isso, levantando a questão do dinheiro e dos direitos autorais. Novamente veio à tona essa questão dos direitos autorais. Isso em 94. E, novamente, tiveram que fazer essa auditoria em cima dos direitos autorais, dos livros, do Chico, dessa vendagem que ele tinha e tudo mais. Então, mais uma vez... E ficou muito mal para a revista Manchete isso, sabe? Porque ficou meio que um... Mais uma vez um sensacionalismo, uma tentativa de destruir a imagem dele. Então, uma coisa, já tinha tido o nosso lar, o livro, já tinha virado novela na Tupi. Sim. A Viagem. A Viagem. Nossa, A Viagem? A Viagem. A Viagem era na Globo. Não, A Viagem na Tupi. A da Globo, A Viagem... A Viagem também, que é da Ivani Ribeiro. É, que é um remake. É, um remake. E, depois, agora, teve o filme Nosso Lar, que é um dos maiores sucessos que tem de bilheteria no Brasil, em função da temática e do filme, que é muito bem feito também. Que é a ideia de que... Aquela ideia do nosso lar, que é o plano espiritual, e aquela coisa que o pessoal lê muito em Centro Espírito, que é casa transitória. Casa transitória é o nosso planeta. Aqui é o livro. É, é um lugar que você... Está em transição. Está em transição. Mas você tem os espíritos por aqui, os que não buscaram, conseguiram, os obsessores. Que tudo que está aqui da gente é emprestado, que a gente não leva nada, nem o corpo. Nem o corpo. Nem o corpo você leva, porque o corpo também para onde você vai não quer. Que leve, fica aí a carcaça fedida. E fica todo mundo vestido de branco. Isso eu acho um pouco estranho. Podíamos ter cor. É. Eu gostaria de cores. É mais no sentido da luz. Da luz, da paz. Da paz. E quem não está no nosso... Quem não está lá nesse lugar de branco, está no lugar de preto. Exatamente. A tipotomia. Tem o branco, você tem o mal. Nesse momento dos anos 90, o Chico já é considerado um líder espiritual mundial. E ele faz uma previsão muito interessante nessa época. Ele comenta, ele já está velhinho, já está com mais de 80 anos, e ele comenta que ele vai morrer num dia de grande alegria para o Brasil. e é o que acontece quando ele falece no dia que a gente ganhou o Penta. Em 2002. Em 2002. A gente ganha da Alemanha. De quem a gente ganhou em 2002? Aqui a gente perdeu da Alemanha 7 a 1. Agora eu não lembro. Eu não sou de futebol. Bom, ganhamos. O importante é isso. Foi da França de quem a gente ganhou. E ele morre exatamente no dia como ele mesmo tinha feito... Morre exatamente no dia que ele tinha feito a ideia dele, né? Ele morre de um ataque cardíaco. Eu não lembro agora, mas ele morre de um arabelinho, né? Um arabelinho. Viveu um todo. Viveu tudo. 120 mil pessoas acompanharam o funeral dele. Só não foi mais porque era lá em Uberaba. Se fosse aqui em São Paulo tinha um milhão. 120 mil pessoas acompanharam o funeral dele. Foi muito triste. E os centros lá de Uberaba continuam ativos, né? O Grupo Espírita da Prece, a Comunhão Espírita Cristã. Tem pessoas fazendo cartas psicografadas lá, não tem? Acho que sim. Eu acho que tem de si. Tem. Teve uma formação mediúnica, né? Porque também ele não podia morrer o legado dele. Não. E isso faz parte até da doutrina do Kardec, não é? Que da doutrina do Kardec e que você observa nos centros espíritas, que é um trabalho de acolhida e desenvolvimento dessa mediunidade que segundo o Kardec, segundo a doutrina, muitas pessoas têm. esse lado intuitivo, esse lado sensitivo, e que uma vez essas pessoas buscando os centros kardecistas, elas vão ter um trabalho lá dentro de uma formação, de um desenvolvimento, para se descobrir até que ponto esse grau de sensitivo é mais ou menos apto a esse tipo de ação que é a mediunidade, a psicografia. Você já recebeu alguma carta psicografada? Não, eu nunca recebi, eu tenho uma visão um pouco particular a respeito da psicografia. Eu não... mas eu vou contar uma experiência minha, por isso que eu perguntei, porque eu já sabia a resposta, tem os novos... Minha tia Pina, irmão do meu pai, quando o menino aí, o Chico Xavier, já morrido, ele morreu em 2002, meu pai morre em 2004, e minha tia Pina acho que vai em 2005, 2006. Menino aí, Chico Xavier. Menino. Minha tia Pina estava lá, foi lá, não foi nem pelo meu pai, foi também, mas foi... E quando falam, falam quem é a irmã do Roberto, minha tia Pina vai ver. E ela, essa pessoa psicografou uma carta, não, minha tia não abriu, não podia, ela tinha que trazer para a gente, para a minha mãe, era uma carta para a minha mãe e para mim, para os meus dois irmãos, e para a minha sobrinha que tinha que ir a nascer, tinha acabado de nascer e meu pai não viu, meu pai morre dia 21 de dezembro de 2004, minha sobrinha nasce dia 31 de janeiro de 2005. Meu pai chegou a ver a minha cunhada com a barriga, mas meu pai já estava bem ruim, ele estava só em carne, ele estava só em corpo, eu já estava indo lá. E é muito doido a carta. As coisas escritas ali, a minha tia Pina não saberia falar, porque eram coisas tão de dentro. Do núcleo de vocês. Da casa. E coisas que eu já nem lembrava que só quem viveu lá dentro daquilo e a forma de escrever era a forma de escrever do meu pai. Era uma coisa impressionante. É assim, a cadência, o texto, os verbos que ele usava, a forma, coisas que ele trazia, eu fiquei muito impactado e eu fui ler de maneira meio... Eu adoro tudo que é místico, mas na hora que vem para mim, eu fico um cético, porque eu preciso para você me convencer, eu não posso estar imbuído de emoção, você vai ter que me convencer na matemática. e a minha mãe chegou, minha mãe estava bem emocionada, meu irmão, eu peguei e fui ler, eu falei, deixa eu ler isso aqui. Eu li. Falei, não, espera aí, mas quem estava com a gente? Quem sabe disso aqui? Chapina sabe disso? Quem estava com a gente? Sabe, você começa a falar, quem está acontecendo? O que está acontecendo? Mas como é que é? E nada, nada não... Aí você lê de novo, você fala, é meu pai falando comigo. Essa parte aqui é para mim. É o meu pai. É muito doido. quem já recebeu uma carta psicografada, você transcende algumas coisas, porque você... É uma coisa... É um grande mistério. Porque não existe um mistério maior na vida do que a morte. Sim, eu acho que a ideia é bem essa mesmo que você falou, é a transcendência. Para onde haverá coisa? Eu acho que a questão toda é a transcendência. Eu acho que, em cima dessa ideia de transcendência, que é uma ideia muito trabalhada como fenômeno psicológico, a gente tem que estar aberto a qualquer tipo de religião, para que ela... Ensinamento religioso, mais do que religião, para que ela promova essa transcendência que é um fenômeno humano da psique, consciente e inconsciente, que busca esse desdobramento. Então, a transcendência tem que ser vista de uma forma muito séria, e ela pode se dar tanto em vida como na morte. E, até aí, nós temos um fenômeno psicológico... Eu já estava vendo esse quadro... Esse quadro estava mistério que a gente tinha falado. O Saulo nunca erra, é uma coisa impressionante. O que ele fez? Não, está ali o quadro mistério. Então, que é uma coisa... Até aí, nós temos a ciência comprovando. Agora, a outra parte, não é? A própria psicografia é um fenômeno que é passível de muitas interpretações. Ela não está só ligada ao contato com o espírito. Ela pode estar ligada até à própria questão da telepatia. E não somos só nós, homens, humanos que temos a capacidade, essa capacidade. Alguns animais também têm. E isso já foi desdobrado, estudado por várias questões, vários experimentos científicos. Você tem autores, como, por exemplo, o Dr. Rupert Sheldrick, que trabalha com o campo mórfico, que ele fala exatamente isso. Ele trabalha com essa percepção telepática de cachorros, de gatos, essa percepção que eles têm do campo mórfico que fica ali. Eu convido a todos que estejam aí assistindo para buscarem os experimentos da BBC, que são em cima da teoria do campo mórfico do Rupert Sheldrick, que é os cães sabem quando seus donos estão voltando para casa. Claro que é uma coisa aleatória, é um método científico, que ele chegou à conclusão do trabalho da telepatia e que a mediunidade trabalha muito com isso. Muitas vezes ela percebe alguns contextos daquela pessoa da psicografia que estão na sua mente, que estão na sua memória e o telepata consegue captar isso. Então, eu gosto de pensar e isso não tira nenhum mérito. Isso só explica um pouco mais a atividade mediúnica como uma atividade de uma receptação de rádio. Agora, de onde vem essa onda? Se ela vem do espaço, se ela vem do além ou se ela vem de você? Isso é uma questão a ser ainda desenvolvida, mas que o médium funciona como um captador desse radar, é um rádio mesmo. Você vê o rádio, ele está lá, é uma antena. Ele é uma antena. Agora, de onde vem o fenômeno, não interessa. Outra coisa, se você pegar o rádio, se a gente conseguisse entender o celular, o rádio, no século XVIII, ia chamar de bruxaria, quando não se entendia que havia ondas eletromagnéticas. Então, por aí, a gente pode partir para essa compreensão. Agora, tratar esse fenômeno como científico é complicado, porque o fenômeno científico precisa de método científico e ele precisa ser replicado e é um fenômeno que você não consegue replicar. Eu concordo com o que você fala, mas tem coisas entre a vida e a morte que você não tem como ter tratamento científico. Uma coisa, a gente fala que é o mistério de Chico Xavier, mas também o canal tem um nome maior que é crime. Você sabe que o Chico Xavier inocentou três pessoas através de três cartas psicografadas pelas vítimas dos homicídios que aquelas três pessoas em tempos diferentes, casos diferentes, onde as vítimas teriam sido psicografadas e o juiz acatou aquilo como uma verdade. Acatou de tão exato e com tantos detalhes que aquilo trazia e o juiz então, eu ia falar disso mesmo. Não sei se é o mesmo juiz, mas... Não, não foi o mesmo juiz. Foi pego momentos diferentes de tamanha riqueza de detalhe que só uma pessoa que estivesse ali poderia dar que alinhavava com as provas levantadas. Três casos foram inocentados através de cartas psicografadas com o tamanho de detalhe. Exatamente. Entendeu? Isso é uma questão muito interessante. para um tribunal de júri. Isso é uma questão... E muito complicado de você aceitar. Porque foram três cartas psicografadas pelo Chico Xavier. Será que hoje qualquer médium psicografando teria a mesma força? Pois é, eu acho que... O Chico Xavier era o Chico Xavier. Então está dentro desse contexto aqui que a gente está falando da personalidade, dessa liderança espiritual, dessa luminosidade que ele tinha perante quem conhecia ele, quem vivia. Esse contexto como você falou da carta psicografada. Então, é muito complicado falar disso. Você sabe que o próprio Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Espíritos, ele define muito o que ele chama de sensibilidade, de intuição para os indivíduos médiums. Então, quem tem esse interesse, o Kardec, que era também uma pessoa que recebia essas mensagens todas e que não tinha esse nome. Allan Kardec, você sabe que é um nome que é forjado. Ele tinha um outro nome e ele passa a escrever como Allan Kardec até por uma forma... É, na França. Na França, de fugir da perseguição porque ele era um médico. Allan Kardec era um médico. Ele tinha um outro nome e ele passa a ser chamado de Allan Kardec. Tem um filme muito legal também dele, viu? Do Allan Kardec. Tem, tem, tem vários. Tem documentários do Allan Kardec bons também. Gente, em 2019, só para... Você errar. Está aqui, em 2019... Perdão. Em 2014, o Ministério Público Federal, em acordo com Eurípides Eugino, porque Eurípides Eugino foi um menino que ele pegou para adotar. Que virou filho dele. Que virou filho. Ele adotou esse menino. Era um filho adotivo. Eles estabeleceram um termo de proteção e catalogação de todo o acervo do Chico Xavier, de todo o arquivo do Chico Xavier hoje é protegido e catalogado pelo Ministério Público com autorização do Eugino. Que é o filho herdeiro. Bom, Carlos, um prazer. Gostei de falar do Chico Xavier. Gostou, Saulo? Do Chico Xavier? Gostou, Ronald? Gostaram? Agatha, gostaram? A Agatha não está nem aí. A Agatha está... Ela está lá de cabeça baixa. Ela está lá no... No TikTok. Ela não está ouvindo. Ela está ouvindo? Ela está ouvindo. É porque gravado, às vezes, não dá. Pessoal, é isso. Muito obrigado por este ano de 2023 que está... Foi e será incrível. Foi bom o ano para você? Foi maravilhoso. Nossa, foi um ano de muitas descobertas, de muito êxito profissional, de poder ajudar muitas pessoas, saber que o nosso canal, que o nosso trabalho aqui, que começou tão simples, tão despretensioso, conseguiu atingir tantas pessoas e ajudar tantas pessoas, dá uma... uma cariciada. Pariciada, não é? Até a Odete partiu. Foi o meu pior momento do ano, mas ela partiu da melhor maneira que eu queria para ela. Com muita... Para me deixar com muita saudade. Então, até o pior do ano conseguiu ser uma saudade, não um alívio. Odete, meu amor, se você estiver, estamos aqui conosco. Eu acredito que você está aqui. Não sei se tem que ter ciência, se identificar, não sei. Odete está aqui comigo, está sempre. Meus queridos, muito obrigado. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Beijo para você. Se você estiver assistindo a este programa em 2027, está tudo certo. Seu Natal, seu Ano Novo, deixando também seja bom, porque o que vale é o ano ser bom sempre. E a gente também tem que participar desse bom. Não adianta só jogar para o próximo ou para o outro. A gente também tem que fazer no ano algo mais legal. Muito obrigado. E até daqui a pouco. Amanhã tem vídeo, tem vídeo todo dia, porque a gente não para. Beijo.